Então ficamos assim, vamos desmontar o resto e vamos fritar uma carninha, não hoje não, amanhã né Amanhã eu vou soltar esse vídeo, hoje é dia 14, que dia 15, eu vou soltar esse vídeo completinho Não vai perder gente, não perca hein, não perca esse vídeo certo Eu vou mostrar até para esse vídeo aqui, eu vou editar ele para vocês aí não esquecerem Eu vou editar aqui